Trabalho me chama O mundo negro hoje está em festa Oh minha Deus, oh minha musa, oh meu amado amor Um dia vem, um dia vai, logo a noite cai Por amanhecer no bloco do tambor Na vida tudo passa, essa canção me basta Essa estrada, esse amor sem fim Alegra, minha senhora, é pé no chão, é carnitura e dessa vez Não vou desistir de viver no bloco do prazer Essa magia é pra eu não ser E me ver no bloco do prazer E não saber não me esquecer E me ver no bloco do prazer E não saber não me esquecer E me ver no bloco do prazer E não saber não me esquecer O negro no batismo aqui E não saber não me esquecer O mundo negro hoje está em festa Oh minha Deus, oh minha luz, oh meu amado amor Um dia vem, um dia vai, logo a noite cai Vou amanhecer um bom mundo tampou Na vida tudo passa, essa canção me arrasta Descentado desse amor sem fim A negra me piscina, é pé no chão, é carne dura e dessa vez Não vou desistir De viver no corpo do prazer De ser magia de dar em você E ver aê, de viver no corpo do prazer De ser magia de dar em você De viver no corpo do prazer De ser magia de dar em você E ver aê, de viver no corpo do prazer E essa luz não vai me esquecer O negro no batice da mulher Quero ouvir todo mundo, olha aqui Oh Ya, Oh Ya, Oh Ya, Oh Ya, Oh 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 Ya, Oh Ya, Oh Ya, Oh Ya, Oh Ya, Oh One more time! Oiá, oiá, oiá Oiá, 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 oiá Aducada! Gata Moraes, In The House